E aí, professora? Qual a dificuldade de falar professora, garoto? E qual a dificuldade de ficar em casa e não vir pra aula? Ei, vocês dois mal chegaram e já começaram a se comportar como bebezinhos. Se toca, garota. Eu, hein? Se toca você. Se toca você. Se toca você. Se toca você. Meninas, silêncio, turma. Turma, como já foi mencionado na semana passada, teremos uma professora nova nas próximas semanas. E ela é bonita, professora. Ei! Ai, meninos. Se ela for, eu vou dar uns beijos nela. Ih, tá namorando. Tá namorando. Eca, garoto. Se toca. Ei, para de falar. Se toca, garoto. Pior, Vandinha. Para com isso. Ai, tá. Posso continuar? Ou todos querem ir para a diretoria? Pode, professora Amanda? Então, continuando. A professora Priscila irá ensinar você sobre empreendedorismo. Quê? What? É sobre ter uma empresa, seus... Seus... Ai, nem vou falar nada. Então, vai dar uma você, garota, já que você sabe tudo. É, meu. Deixa a professora explicar. Tá. Ela vai explicar melhor o que é. Vocês irão gostar. Aí vem ela. Está chegando. Se comportem. Oi, turma. Oi, professora. Olá, nova professora. Ney. Ney. Garoto. Ei. Moleque. Neymar. Está tudo bem? Tudo bem contigo, meu amor. Amor. Eu, sim, sou todo o teu amor. Ney. Ney. Oi, 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 professora. Quer dizer, professora Priscila, bem-vinda. Esse menino. Perdão, professora. Estão entrando naquela fase da adolescência. Sabe como é, né? Claro, professora Maristela. Eu entendo. Bom, professora Priscila, pode se apresentar para eles. Nem precisa. Já é suficiente. Bom, turma. Eu sou a professora Priscila. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual, professora? Quem aqui já vendeu alguma coisa? Eu? Eu já vendi pulseira de miçanga para os meus colegas aqui da escola e para algumas amigas. Ah, eu já comprei uma pulseira do Brasil dela. Ela me deu uma pulseira uma vez escrito meu nome, Vandinha. Legal, a Pridiogo já vendeu. E o Neymar e a Vandinha, já pensaram em vender alguma coisa? Eu já quis vender suco na frente da minha casa, mas deu muita preguiça. Eu não tenho vontade de vender nada. Só de comprar muitas coisas, muitas coisas. Que legal, turma, ouvir vocês. Então a gente descobriu que a Pridiogo gosta de vender, que o Neymar gostaria de vender, mas tem preguiça. E que a Vandinha gosta de comprar. Isso. Isso, meu amor. Isso. Isso mesmo. Mas o que é prendedor? Prendedor. Prendedorismo? Prendedor. Vai vender roupa, é? Empreendedorismo. Empreender é quando você tem uma ideia super legal e decide fazer algo com ela. Como vender limonada ou fazer um brinquedo novo. Pridiogo, eu ouvi você falar empreendedor, é isso? Sim. Vai rir de mim também, professora. Não, meu amor. É que o prendedor foi criado pra segurar as roupas no varal pra que elas não caíssem. Ah, senão o vento leva as roupas e pá, né? Isso. Alguém teve essa ideia e começou a vender prendedor. Então ela empreendeu essa ideia. Legal, né? Legal. Mas tem uns prendedores que quebram fácil. Verdade, Vandinha. E isso é outro assunto. Que é quando a gente compra alguma coisa que não é tão boa assim. Eu já vi algumas colegas falando que as pulseiras da Gabriela do 704 sempre arrebentam. As minhas não. A Juliana falou que comprou uma pulseira tua e arrebentou no banho. Mas também deve ter enroscado no cabelo dela. Ah, nem vem, garota. Tu que não amarrou direito. Ih, vai dar briga. Turma, se comportem. Pode deixar, professora Maristela. É importante que eles debatem sobre esse assunto. Se não parar eles, vão longe brigando. Sabe como é, né? Vão, queridos. Quando a gente empreende, é quando as nossas ideias viram realidade. É como se fosse uma nova aventura. Em que vocês usam os talentos, a criatividade e as habilidades de vocês. Pra trazer mais felicidade pra outras pessoas. Pô, professora, eu me senti mó bonitão. Aquela pulseira do Brasil, mó estilo. Tá na minha mochila. Não, não, tá lá em casa. Eu trago na próxima. Eu não trouxe a minha. Eu te empresto a minha, Vandinha. Não quero. Credo. Pessoal, peguem papel e caneta, que a gente vai fazer um super exercício de empreendedorismo. E pra isso, eu vou dar 10 segundos pra vocês anotarem as 5 primeiras palavras que vierem na cabeça de vocês, sem pensar muito. Papel e caneta. Deu. Aqui. Pronto. Começando agora. Agora. Acabou. Larguem os lápis. Hahaha. Nada a ver o que eu escrevi, meu. Acho que eu errei. Pra que que serve isso? Calma, queridos. Agora, criem algo com essas 5 palavras que eu possa usar. Professora, não tem como. Leiam as palavras que vocês anotaram. Joelho, quadro, lápis, folha e almofada, meu. O meu deu apontador, xícara, papel, porta e lâmpada. O meu deu papel, caneta, professora, camiseta e cabelo. Professora, não tem como inventar nada com essas palavras. Não tem como. Inventem o que quiserem. Mas lembrem, eu preciso usar. Gente, ela enlouqueceu. Vandinha. Tá, vamos tentar, galera. Tá, bora. 30 minutos, queridos, a partir de agora. É, e eu quase caí na calçada quarta-feira aqui na frente da escola. É complicado, Maristela. Turma, tempo acabou. E eu tô muito curiosa pra ver o que que vocês inventaram com essas palavras. Mas já tô vendo aqui que saiu algumas coisas bem malucas. Vai adorar a minha ideia, professora. Ops, professora. Então já pode me mostrar a tua ideia, Neymar. Pode me contar. Professora, eu criei uma almofada de joelho. Pra quando a professora cair, não se machucar. E também quando chegar na classe do aluno, já tem um lápis e um quadro aqui pra fazer anotações ou explicações. E aqui é só encaixar o joelho, professora. Professora. Neymar, maravilhosa. Essa ideia é muito criativa. Adorei. Sério, professora Priscila. Sério. Agora eu quero ver o teu, Vandinha. Eu inventei um porta-caneta de papel pra professores que não suja a camiseta e nem o cabelo. Vandinha, Vandinha. E não é que você é realmente muito inteligente? Eu sei. Eu sempre falo isso. Aff, se acha. Muito bem, Pritiogo. Quero ver a tua invenção. O meu tava muito difícil, professora. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu fiz um porta-pontador de xícara com papel e quando o lixinho chega no topo, a lâmpada cai. Muito bom também, Priti. Muito criativo também. Olha, se se dedicassem assim em minhas aulas, já tinham virado verdadeiros gênios. São muito criativos. O que é muito importante na hora de... Empreender. Muito bem, turma. Já aprenderam, então, o que é empreender. Muito bem, turma. Gostaram da aula da professora Priscila? Sim, prof. Eu gostei muito. Pode vir todos os dias. Se toca, garoto. Ela nunca vai te achar bonito. Ah. Aff. Eu gostei mais ou menos. Vamos ver as próximas aulas. Ela é sempre assim? Sim. Ela é sempre assim. Mó chata. Bom, turma querida. Amei nosso encontro de hoje. E temos muito que aprender ainda se queremos saber criar algo e vender. E na aula que vem, a gente vai aprender o que a gente faz quando dá aquela vontade de desistir de vender as pulseiras de miçangas. E até entender por que a gente tem preguiça de começar a vender alguma coisa. Certo, turma? Sim. Volta sempre, prof. Priscila. É. Pode voltar mesmo. Volta. Não. Quer dizer, não vai embora. Até o próximo encontro, turma. Tchau, Maristela. Tchau. Te esperamos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.